Tem três processos, 48.524.98.2012.82. Recurso administrativo interposto pela Celesc, distribuição S.A. em face do alto de infração 52.2003 da S.F.E., que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização de conformidade de níveis de tensão de fornecimento das unidades consumidoras da concessionária relativas às medições amostrais de 2011. Diretor relator, Dr. Reif Barros. Em, entre 26 e 28 de setembro de 2012, a S.F.E. realizou fiscalização na Celesc, distribuição S.A. para verificação do cumprimento dos procedimentos de distribuição PRODIS, no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais para o ano 2011. Como consequência da fiscalização, em 27 de setembro de 2012, foi emitido o termo de notificação 149, apresentando a Celesc o resultado da fiscalização, indicando que foram identificadas sete não conformidades. Após a manifestação da distribuidora, em 12 de julho de 2013, a S.F.E. lavrou o alto de infração, o número 052, no qual aplicou penalidade de advertência e multa no valor de R$ 1.135.311,43. No alto de infração foram mantidas seis das sete não conformidades identificadas no TN, as quais são apresentadas na tabela 1. Então, na tabela 1, nós temos sete não conformidades. Dessas sete não conformidades, nós destacamos a não conformidade a N2, a inobservância do número mínimo de leituras válidas na medição de nível de tensão, no caso de 168 horas. Isso teve uma multa equivalente a R$ 521.518. No caso da N4, não regularização da atenção no fornecimento, teve uma multa no valor de R$ 116.911,88. No caso da N5, a inobservância do prazo para a regularização da atenção no fornecimento das unidades consumidoras, com a multa de R$ 191,32. A N6, uma multa de R$ 1.877. A N7, não pagamento de compensações por variação de nível de tensão, uma multa de R$ 303.970,00, perfazendo um total de R$ 1.135.311,43. Em 5 de agosto de 2013, tempestivamente, a Celeste que apresentou recurso contra o alto de infração, o recurso foi apreciado pela CFE e em laço de reconsideração, tendo a superintendência reconsiderada a dosimetria de não conformidade do item, a não conformidade 7, que passou de 0,0597% para 0,0299% da receita anual da atribuidora, baixando o valor da multa referente a N7 para R$ 152.418,45. O valor total da multa ficou reduzido para R$ 983.758,99. Consultada sobre o assunto, a PGS manifestou por meio do parecer número 49B, corroborando com a análise realizada pela CFE, em seu juízo e a consideração é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 496, de 2014, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para manter a penalidade nos termos do juízo de reconsideração exercido pela CFE. A penalidade decorreu de problemas identificados durante a fiscalização na Celeste, sob o cumprimento dos procedimentos de distribuição, no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras, como edições amostrais para o ano 2011. Do recurso em análise, a distribuidora apresentou alegações preliminares a respeito de suposta ausência de competência ilegal da ANEL para aplicação de multas, utilizando-se de um ato infralegal, no caso específico da Resolução 63. A PGS afastou a argumentação da distribuidora ao esclarecer que a competência ilegal da ANEL para aplicação de fiscalização está claramente prevista no artigo 2º da Lei nº 9.427,96. Além disso, lembrou a PGE que a lei atribuiu à ANEL a função normativa em seu artigo 3º, inciso 10º, delegou à agência a possibilidade de fixar multas até o limite de 2% de faturamento de agentes concessionários, permissionários e autorizados de instalações de serviços de energia elétrica. Passando ao mérito, a não conformidade a nenhum se deveu ao registro de histograma das medições de nível de tensão sem utilizar a unidade em PU, como determina o PRODIST. Em seu recurso, a Celeste não nega a falha, mas alega que a utilização do modelo por percentagem não provocou qualquer alteração nos resultados e que o sistema computacional utilizado para a extração do histograma das medições havia sido ajustado para atender ao regulamento. Em avaliação, a CFR considerou que a não conformidade como de pequeno potencial ofensivo, pois de fato não ocorreu prejuízo à prestação de serviço ao consumidor. Contudo, a superintendência registrou que tem por procedimento registrar esse tipo de não conformidade, mesmo que a penalidade venha a ser convertida em advertência, de forma a preservar o caráter educativo da ação fiscalizatória da agência. A não conformidade N2 refere-se à não realização de, no mínimo, 1.008 leituras válidas em 4 de 41 unidades consumidoras avaliadas em desacordo com o PRODIST. No recurso, a Celeste admitiu que algumas medições não alcançaram o número mínimo de leituras exigidas, mas explica que, dentro do prazo de manifestação ao termo de notificação, encaminhou à CFE as medições refeitas em conformidade com a regulamentação. Segundo a distribuidora, o resultado dessas novas medições confirmaram os resultados anteriores, de forma que não houve prejuízo aos consumidores. A CFE e a PGE se manifestaram pelo não acantamento das argumentações da Celeste, com o entendimento de que, consumada a infração, os atos de caráter corretivo posterior são capazes de minorar os seus efeitos, porém, não de isentar o infrator da punição. As não conformidades N4 e N5 se referem à não regularização ou ao atraso para a regularização do nível de tensão das unidades consumidoras, onde houve violação nos limites estabelecidos para os indicadores de conformidade do nível de tensão precário e crítico, DRP e DRC. As alegações apresentadas pela Celeste no recurso são semelhantes às verificadas para as não conformidades N2, de que, apesar dos problemas verificados, os níveis de tensão daquelas unidades consumidoras já haviam sido adequados. Da mesma forma, para que a N2 entende-se que não assiste razão distribuidora, pois a regularização a posteriori não isenta o agente da infração cometida. Além disso, o processo de fiscalização não se resume em avaliar se os casos pontuais foram corrigidos, mas sim avaliar, a partir de uma amostra, a partir de uma amostra, o serviço prestado pela distribuidora como um todo. Assim, o fato de a Celeste ser solucionado os problemas das unidades consumidoras que foram objeto da amostra, embora seja importante, não reverta a situação de que o serviço como um todo não vinha sendo prestado a contento e não garante que tenha sido regularizado o dinheiro de tensão em outras unidades consumidoras que não foram objeto da fiscalização. Além disso, a distribuidora sugere que estaria sofrendo dupla penalização, porque a não regularização dentro dos prazos estabelecidos no PRODIS implicava em pagamento de compensação aos consumidores prejudicados. Tal questão já havia sido objeto de consulta da SFR e manifestação da PGE por meio de partir de 716 de 2011. Em resumo, foi esclarecido que a obrigação de compensar os consumidores pela baixa qualidade do serviço prestado não exclui a obrigação regulamentar de correção dos defeitos dentro de um prazo definido. Ou seja, a compensação tem natureza reparatória que não se confunde com a multa que possui natureza punitiva. Ademais, como veremos nas não conformidades N6 e N7, a distribuidora cometeu falha no processo de compensação. No caso da N6, decorreu do não envio pela Celeste dos comprovantes de compensações de unidades consumidoras cujo prazo limite para regularização dos níveis de tensão haviam sido ultrapassados. Tais comprovantes foram solicitados pela SFR na ocasião da fiscalização, mas somente foram apresentados na ocasião do recurso que confirma a infração cometida. A informação de que foram implementadas melhorias do sistema compensacional nos quais é feito o registro da compensação e não isenta a distribuidora da penalidade. Com relação à N7, foi aplicada em razão do não pagamento de compensação devido a 38 das 1.080 unidades consumidoras pela não regularização ou pelo atraso para regularização do de tensão de unidades consumidoras, onde houve violação aos limites estabelecidos para os indicadores de DRP e DRC. Após o recurso, a Celeste conseguiu comprovar o pagamento das compensações a 19 dessas unidades consumidoras, fator que motivou a redução da abrangência para a N7, promovida pela SFR em sede de juízo e reconsidoração. Consequentemente, a multa relativa a essa não conformidade pela metade. Sobre as demais alegações do recurso referente à dosimetria a possibilidade de conversão das multas em advertência, não verifiquei argumentos que resultem a modificação dos cálculos realizados pela SFR. As condicionantes da dosimetria foram devidamente explicadas e razoavelmente definidas conforme constam na exposição do motivo do autoinfração. Quanto ao pedido de conversão das penalidades de advertência, entende-se que as infrações detectadas não são de pequeno potencial ofensivo, dado que a qualidade de fornecimento é condição essencial para a prestação de serviços públicos adequados. Em particular, a conformidade dos níveis de tensão de fornecimento contribui para a preservação da integridade devido a outros equipamentos dos consumidores, além da redução de perda na distribuição. Diante do exposto que é constituído no processo 48.500.002498.2012.182, voto por conhecer e no mérito da provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Selesc em face ao autoinfração 052.2013, lavrado pela SFA confirmar a decisão tomada pela SFA em juízo e a consideração no sentido de reduzir o valor da multa aplicada de 1.135.311,43 para 983.758,99 valor que deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável é o voto. em discussão em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Proclamo que a ditadura decidiu por conhecer e no mérito da provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Selesc distribuição S.A. em face do autoinflação 52.2013, lavrado pela SFE, confirmar a decisão tomada pela SFE em juízo de reconstrução no sentido de reduzir o valor da multa aplicada de 1.135.311,00 para 983.758,00